Ainda não vou... Vem cá Vem... Deixa eu ir. Eu não vou falar isso. Vamos lá. Não, não. muda sua roupa tudo aqui é? ok, eu vou pegar ok certo? certo? tá 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 hum 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 se você quer ver o que é a maina? o que é? 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 o que é que é? o amor é? o que é? o que é que é? a minha se eu vou... a minha... o que é? não sei? não vou era gilé o o o o a por o o o o o o o o né mãe o ele Ah 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 Eu acho bem Muito também Mas とemos Cant추 Bom Não é quer Ferguson Como сказал É Demano Eu Assim Pois é issued Para kse sete Portou Santos вопрос Eu 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?